Eu cheguei ali no quarto que o Nicolas faz live, eu pedi água, ele falou que não tinha. Aí, mano, eu não sei se é porque eu tô bebendo suco, tá bem doce, velho, eu fiquei muito enjoada, eu tava muito enjoada. Aí eu cheguei no banheiro e falei, caralho, preciso botar um pouco pra fora, tá ligado? Porque eu tô me sentindo muito enjoada, muito, muito, muito enjoada. Aí eu botei um pouquinho pra fora, Mac Melt.